A Europa registrou, em 2021, pela primeira vez, a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel. Enquanto isso, os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de forma menos intensa do que em 2020, em um mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos, híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos à gasolina no quarto trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados, embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021 na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual, com 1,9 milhão de vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do diesel gate e por fortes sanções, com uma queda de um terço nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos.